Olá infantil 3, tudo bom? Vamos dar a nossa aula de artes. Vamos dar continuidade no conteúdo falando sobre meios de comunicação. O que nós vamos precisar hoje para preparar o nosso telefone sem fio? Vocês já brincaram de telefone sem fio? Ah, telefone sem fio é um telefone onde você fica bem aqui com um copo e uma pessoa bem distante de você fica com outro copo e vocês ficam conversando assim, depois assim, depois assim. Ah, mas que tal a gente preparar esse telefone? É melhor do que ficar explicando, é verdade? Vamos lá, você vai precisar os dois copos, tá certo? Um barbante, já que trouxe esse pedaço, mas ele pode ser bem maior, tá bom? E uma fita para você colar o barbante. Então, como é que você vai fazer? Você vai cortar o barbante em dois pedacinhos, já que já deixou até cortadinho aqui os dois pedaços. Você vai colar no fundinho do copo. Que tal você mesmo preparar o seu telefone sem fio, tá bom? Para a gente garantir que a gente vai ouvir mesmo o que a outra pessoa vai falar. Aí você vai colar o outro pedaço no barbante e aí você vai fazer assim, ó, sim, sim, salabim, plim, pronto, o telefone vai estar pronto. Aí você pode fazer o seguinte, você vai dar o telefone para a pessoa que você quer falar aqui, que você quer conversar, tá bom? Aí você vai conversar com a hora assim, alô, alô, você está aí? Aí ela vai responder e você vai ouvir aqui, ó, assim, um beijo para os alunos do Infantil 3, tá bom, manda sim. A pessoa que estava do outro lado, ela mandou dar um beijo para vocês, tá bom? Essa atividade de artes é para a gente estar trabalhando, tá certo? Os meios de comunicação. Lembre-se que o telefone é um meio de comunicação. Vamos lá brincar? Eu quero ver você produzindo seu telefone sem fio. Olha lá, telefone sem fio, o telefone é um meio de comunicação. Muito bem, Infantil 3. Beijo, meus pequenos. Hã? Vocês vão ouvir o que a tia Jaca está falando? Beijos, Infantil 3. Viu? Vocês ouviram. Tchau, meus amores.